Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha cozinha em Miami com uma convidada super especial, a Fran. Vai comer o quê? E a gente tá aqui de pijama, a gente acordou, vinda maravilhosa. Maravilhosa, a gente acordou do lado, faz o vermelho, ela é muito chique. E pra aproveitar o nosso último dia juntas, a gente decidiu fazer o café da manhã bem gostoso e dividir com vocês. E a Fran vai fazer uma receita super gostosa, conta pra gente, qual receita que você vai fazer? A gente vai fazer um bolo de limão super gostoso, é uma receita do Vai Comer o Que Já, que eu já ensinei, que é super corinho, é uma receita pra você ter assim pra vida toda, que é muito, muito fácil, fica bem gostoso. É sempre bom a gente saber que pelo menos um bolo, né? Se chegou a visita, você já... É, e com essa massa é legal porque você pode adaptar com vários outros sabores, então é uma massa que você tem, você pode usar ela como base pra qualquer tipo de bolo que você quiser. Aí é só mudar então os ingredientes e fica uma receita completamente diferente. Fica, fica uma delícia, é super fácil, não vai nem na batedeira, Paty. Aí é muito bem facinho. Então vamos começar? Vamos. Então, vamos ver a gente começa. Ó, eu quero que você me ajude colocando as raspas desses dois limões, tá bom? Acho que um siciliano e um tai chi. Ah, então. Então vai colocando aqui dentro do bolo, enquanto eu vou misturando com o açúcar e o ovo. Vou usar uma xícara de açúcar e três ovos, aí eu vou colocar aqui dentro e dar uma misturadinha com o fuê. É legal, Paty, você pode fazer com qualquer limão que você quiser esse bolo, mas eu gosto de misturar o siciliano com o tai chi, que eu acho que o tai chi, ele tem um sabor um pouco mais forte, mais ácido, e o siciliano, acho que ele é mais floral, assim, ele dá um toque mais floral. Então eu gosto de misturar os dois. Equilibra, né? Eu acho legal essa mistura. E é legal dizer que quando a gente tá raspando, é importante raspar só essa parte aqui de fora, e não raspar a parte branca, porque ela é bem amarga. É, daí você vai estragar o bolo, né? É legal ter um raladorzinho desse, porque ele é próprio pra citros, né? É super, super ótimo, mas é só você ter cuidado com qualquer ralador que você tiver usado. Ó, eu só dou uma misturadinha, você não precisa nem ficar batendo muito, é só misturar o açúcar com os ovos mesmo. Algumas receitas elas pedem pra você bater bastante, pra incorporar bastante ar, mas nessa receita você não precisa, é só você misturar o mesmo. Ah, legal. Só vou misturando enquanto você tá enralando aqui, e aí a gente vai colocar o resto dos ingredientes. Nossa, é muito bom quando o bolo funciona na mão, né? Ah, porque daí você não faz sujeira, né? Tipo, você usa um bolzinho, um negocinho aqui e acabou, né? Dá mais de manhã, porque você não tá tão preguiça de tirar a batedeira, e tem visita, né? É, rapidinho você faz ali. Rapidinho você faz, olha o cheiro que já tá ficando. Nossa, maravilhoso. As raspas dão todo o sabor, eu aprendi isso, que se você quer o sabor do limão, você quer o sabor do limão, você tem que usar as raspas, e se você quer a acidez, aí você usa o suco. No caso aqui, a gente tá usando os dois. Ó, junto com o açúcar, as raspas e os ovos, eu vou colocar meia xícara de óleo. Esse bolo é a base de óleo, então é super fácil, por isso que a gente não precisa da batedeira, porque se fosse manteiga a gente ia precisar bater, né? Colocar o óleo. Então a gente vai usar o suco desse limão. E o suco do limão, você pode ir experimentando pra mim. É, eu vou pegar uma taquinha, que a gente vai recortar. É, a gente vai precisar de meia xícara de suco de limão. Eu coloco meia xícara, como esse é um bolo de limão, se você colocar uma xícara, geralmente você vai usar uma xícara de líquido, né? E como limão é algo bem forte, eu uso só meia xícara e aí eu uso meia xícara de leite pra poder complementar. Mas se você quiser trocar essa receita, se você quiser fazer de laranja, por exemplo, aí você usa uma xícara inteira de suco de laranja, porque ele é muito grande. Aí ele precisa ficar maravilhoso também com laranja. Com laranja, com tangerina, com qualquer fruta. Ou então você quiser fazer só com leite, daí você pode pôr baunilha, ele transformar num bolo de baunilha, ou então pôr chocolate em pó pra fazer. E pôr chocolate, se você quiser o de laranja, você poderia colocar, tipo, pedacinho de chocolate na massa, né? Nossa, ia ficar delicioso, né? Até pedacinho de laranja, eu acho, né? É, cachorrinha, cachorrinha de laranja. Então isso aqui que eu achei do suco e põe, né? Esprime pra mim. É, a gente precisa de meia xícara, acho que eu tenho aqui, ó. Esse medidorzinho aqui, a gente pode até usar. Enquanto isso eu vou colocando meia xícara de leite. Misturar aqui. E aí já vou colocando as duas colheres de sopa, colheres de sopa, as duas xícaras de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento, sempre, né? Não sei. Não sei você, mas eu sempre uso sem fermento porque... Pra poder controlar também, né? E aí, assim, se você quer uma receita que não leva fermento, aí você tem que ter outra farinha, então... Melhor você adicionar o fermento. Ó, Paty, aí agora dá pra gente colocar o suco de limão e uma colherzinha de fermento e tá super pronto. Já dá pra colocar no forno, já. E o bom é que deu exatamente, olha, os dois limões deu a quantidade que você queria de... Deu meia xícara, né? Porque a gente vê de quão suculenta tá o seu limão, né? Se tá no inverno, o limão geralmente é um pouco mais seco, né? Então aí você talvez precise de um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tá. Então vou botar o suco. Ó, você tá vendo o que tá espumando? É porque já tá reagindo o fermento por causa da acidez do suco de limão. Ele já reagiu, então a gente tem, agora tem que ser rápido, já colocar na forma pra assar, porque o fermento já tá começando a reagir. Tá. E agora eu vou colocar o spray. Se você não tiver o spray, pode ser manteiga mesmo, né? Pode ser manteiga, com farinha ou sem farinha. Eu nunca uso farinha pra... É, eu não. No Brasil, o pessoal tem costume, mas aqui o spray é tão prático. E aí você pode usar qualquer forma que você tiver em casa. Você não precisa ser essa de furo no meio, pode ser uma quadrada, angular, redonda, Como essa daqui tem bastante detalhe, a gente tá botando um pouco mais. Esse aqui é de óleo de fogo, eu gosto bastante. Eu tenho um desse também, eu gosto. O mais saudável, né? Tá de conta. É, tá de conta. Me ajuda, segura essa que pode colocar pra mim. Olha que massa bonita que ela fica. Não, linda. Dá vontade de comer ela crua mesmo. Aí você vai pra assar, Paty, em forno pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar lá uns 40 minutos, mais ou menos. Vai depender muito de acordo com o seu forno, dependendo com a sua forma. Vamos ver quanto tempo vai levar essa. Eu coloco e aí eu vou pelo olhômetro mesmo, pra saber se tá pronto. Você começa a sentir o cheiro de bolo e aí você faz o testezinho do palito pra saber se tá pronto. Perfeito. Vamos dar do forno, né? Vamos. Ó, Paty, saiu do forno. A gente deixou esfriar só um pouquinho, né? Vamos ver se vai dar pra desenformar. É sempre aquele medo na hora de desenformar. Vai que não desenforma. É tão bom, vamos desenformar. Vamos, bolo quentinho, morninho é uma delícia, né? Vamos ver como ficou. Ah, acho que soltou. Fez um barulhinho. Acho que soltou. Ai, que lindo! Ficou maravilhoso. É, aí se você quiser, você pode pôr uma cobertura por cima, pode pôr um glacê, que é como eu fiz no vídeo lá no meu canal. Mas aqui, como é pro café da manhã, a gente vai deixando simples. Só um bolinho simples já é gostoso. É maravilhoso. Vamos ter uma camisa, né? Vamos. Vamos. Olha, Paty, eu acho que deu certo, porque tá com cara de fofinho. Vamos provar? Tá mais grato, né? Nossa, olha isso. E o aroma? Gostoso, né? Muito bom! Ele fica suave. Muito levinho. Não, pra tomar com cafezinho, perfeito. A pessoa que eu tava falando pra ela, eu sou a viciada no café. Ela não gosta tanto, mas eu preciso do café. E tá maravilhoso. E agora você tem gostado, Paty? Amei muito. E agora conta pro pessoal onde eles podem te encontrar. Se você não conhece o meu canal, o meu canal Vai Comer O Que, você me encontra aí youtube.com.br vaicomeroq e no blog também vaicomeroq.com.br. Aí você pode se inscrever lá no meu canal pra acompanhar. E nas redes sociais também, né? Tudo Vai Comer O Que. Onde você me procurar, você vai encontrar Vai Comer O Que. Não é tão boa, né? Quando eu me ensalvo assim. Muito legal. Tudo igual. Eu amei te ter aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço por ter me convidado. Nossa. Tem pena que ela vá embora hoje, gente. Mas a gente vai se encontrar de novo esse ano. Espero que eu tenha sido uma boa hóspede aqui pra você. Excelente. E a Ginger, um amor. Muito fofa. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal. E também no canal da França, se você não é inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.